Conheça onde nasce o Rio São Francisco, o maior rio genuinamente brasileiro. Esse rio que percorre mais de 2.800 quilômetros atravessando o Nordeste até Bisaguá no Mar. E é nesse local onde o famoso Rio São Francisco nasce, localizado do Parque Nacional Serra da Canastra, na cidade de São Roque, em Minas Gerais. E essa nascente histórica do Rio São Francisco é um dos locais mais visitados na Serra da Canastra. E a partir desse ponto, o Velho Chico, nosso Rio São Francisco, percorre cerca de 2.830 quilômetros, cruzando cinco estados brasileiros até desaguar no Oceano Atlântico. E nessa nascente histórica do Rio São Francisco, tem essa placa que simboliza o ponto de nascimento do rio, sendo um ponto muito fotografado por turistas. E ainda na localidade, possui essa estátua de São Francisco que dá o nome ao grandioso rio, o nosso Velho Chico, sendo também um ponto de grande visitação na localidade. Mas o interessante é que além dessa nascente histórica do Rio São Francisco, pesquisadores descobriram que o rio possui outra nascente geográfica, situada no Rio Samburá, no município de Medeiros, em Minas Gerais. E com essa descoberta, foi definida que o Rio São Francisco possui duas nascentes, a nascente histórica na Serra da Canastra e a nascente geográfica, localizada no Rio Samburá, em Medeiros, em Minas Gerais. Sendo lugares históricos que representam a nascente desse importante rio, que banha principalmente o território nordestino, sendo que o Rio São Francisco atinge cerca de 521 municípios, passando por cinco estados do Brasil e ainda engloba os biomas da Caatinga, Cerrado e a Mata Atlântica. E nesse ponto onde se encontra a nascente histórica do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, possui também a primeira e a maior cachoeira de toda a extensão do Velho Chico, que é essa queda d'água chamada Cachoeira Cascadanta, que possui 186 metros de queda livre, sendo um local de grande visitação e sendo também um dos principais cartões postais do Parque Nacional Serra da Canastra. E no trajeto do Rio São Francisco, antes de chegar no território nordestino, possui essa grande usina hidrelétrica, chamada Hidrelétrica Três Marias, que está localizada na parte central de Minas Gerais. E essa usina foi inaugurada no ano de 1962, possuindo uma barragem de 2.700 metros de comprimento e com um reservatório de capacidade de 21 bilhões de metros cúbicos de água. E no decorrer do trajeto do Rio São Francisco, tem outras cinco importantes hidrelétricas já no território nordestino. E o Rio São Francisco carrega em sua história uma grande importância para a economia da região nordestina. Contribui em diversas áreas, como a fruticultura irrigada, na pesca, no turismo e sem falar na grande importância cultural que o Rio também proporciona. E nesse local é onde o Rio São Francisco termina, tem seu trajeto finalizado entre os estados de Alagoas e Sergipe. O Rio faz sua foz e deságua no Oceano Atlântico, após percorrer mais de 2.800 quilômetros nascendo em Minas Gerais. Sendo o maior rio genuinamente brasileiro e tem sua maior extensão no território nordestino.